Olá pessoal, aqui é o Vitor e nesse vídeo eu quero te trazer excelentes notícias. O programa Acredita, do Governo Federal, acabou de ser aprovado no Congresso. Esse é um programa que visa trazer benefícios para pequenas empresas, desde o micro do micro, com 6 mil reais de benefício, até empresas maiores, com até 360 mil reais de faturamento anual. Eu sei que tem até para 4,6 milhões, se eu não me engano. Eu vou mostrar para vocês aqui todos os benefícios, os detalhes do programa, para você se ligar e receber esses benefícios em breve. Além disso, tem diminuições de dívidas e até eu posso participar não se beneficiando, mas também trazendo benefícios a pequenas empresas. Bora compartilhar, eu acho que vai ser bom para você. Antes de mostrar a tela e as notícias, eu vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você apertar no sininho para receber as notificações. Toda semana você aprende inovação, tecnologia e empreendedorismo. Se quiser, mande uma mensagem lá na rede vizinha, porque você pode mandar uma mensagem direta por lá. E se ligue no canal, porque sempre eu vou trazer esse tipo de notícia para você. Inclusive, essa notícia aqui vai durar por 3 anos, então toda vez que tiver uma novidade, você vai saber de primeira mão aqui no canal. Além do roteiro que o pessoal fez aqui para mim, eu também dei uma olhada em todos esses programas do governo aqui que tem a ver com o Acredita. Então, o Acredita é para pequenos negócios, estou compartilhando com você uma matéria da Isto é Dinheiro. Então, ele é basicamente separado nesses três tipos aqui, que é o Acredita Primeiro Passo, o Procred 360, o Desenrola Negócios, deixa eu ver se tem mais um. Tem, o Acredita Sebrae. Então, são quatro passos, os três primeiros e o Acredita Sebrae. Bora começar aqui pelo Acredita Primeiro Passo. O Acredita Primeiro Passo, ele é atualmente de 43 milhões de famílias, que aproximadamente 96 milhões de pessoas, são pessoas dentro das famílias, né, estarão registradas no Cade Único, das quais 54% vivem correndo a per capita de até R$ 109 mensagem. É muito pouco, tá, gente? R$ 109 mensagem para uma pessoa. O programa pretende realizar até 2026 cerca de 1,25 milhão de transações de microcrédito, com cada operação avaliada em torno de R$ 6 mil. Então, significa que cada operação que essas pessoas físicas, cada um receber, pode receber até R$ 6 mil de microcrédito. Entenda que microcrédito não é dinheiro dado, é dinheiro emprestado a um juros menor, ok? Essa é uma linha focada especialmente nas famílias de baixa renda, trabalhadores informais e mulheres empreendedoras. Até agora, a iniciativa contabiliza 30 mil operações realizadas em 11 estados, sendo que as mulheres representam 73% do público atendido. Então, se eu fosse você, eu colocava Acredita Primeiro Passo, o nome do seu estado, lá no Google Alerts. Você vai aqui entrar em alertes, alertes.google.com. Coloca um alerta desse tipo de notícia. Eu, por exemplo, coloco aqui os meus nomes, eu coloco um monte de coisa. E você vai receber alertas do Google. E, óbvio, se você seguir aqui o canal, também vai ver as notícias quando eu soltar em breve. Então, R$ 6 mil para cada pessoa. Aí, depois, tem o Procred 360. A iniciativa estabelece condições especiais de taxas e garantias por meio do Fundo Garantidor de Operações, FGO, para operações destinadas a microempreendedores individuais, os MEIs e microempresas, com faturamento anual limitado a R$ 360 mil. Então, nesse caso aqui, já não é aquele empreendedor micro do micro. Isso aqui já é o MEI, que é micro também, mas ele já tem um faturamento maior, que no caso aqui é R$ 360 mil anuais. Eu sei que o faturamento do MEI, inclusive, vai até R$ 81 mil. Então, por isso, passa do MEI. Vai de R$ 81 mil até R$ 360 mil. E o Procred, ele vai te entregar ali um empréstimo com uma taxa de 50% menos das praticadas pelo mercado. Então, para ter uma ideia, as taxas médias praticadas para micro e pequenas empresas, de acordo com os dados do Banco Central, ultrapassam 40% ao ano. Se você pegar R$ 100 mil, você vai ter que pagar R$ 140 mil de volta. Nesse caso aqui, você vai pagar bem menos. Se tiver um desconto de 50%, ao invés de ser 40%, vai ficar 20% ao ano, que é bem perto da Selic ali. A Selic, acho que está em 10% a 11%, se eu não me engano. E você vai pagar bem menos taxa. Eu acho que isso aqui me parece super interessante. Desenrola Pequenos Negócios. Outra frente de ação é o Desenrola Pequenos Negócios, voltados para MEIs. Esse aqui, gente, não vou ler porque eu já sei o que é. Esse aqui é para você diminuir as suas dívidas. Se você tiver dívidas com o governo, tiver dívidas com o banco, você pode procurar a sua instituição financeira preferida e você consegue abater esses juros. É uma diminuição nos juros para diminuir as suas dívidas. Então, aqui não é para ganhar dinheiro, é para pagar menos em relação às dívidas. Por último, o Sebrae expandirá linhas de crédito do FAMP, ou seja, o Acredita Sebrae é um fundo de aval de micro e pequenas empresas. Nos próximos três anos, o fundo pretende viabilizar 30 bilhões em créditos para pequenos negócios. Em 2024, até o momento, acredita-se que o Sebrae já viabilizou 12 bilhões de créditos. Vai chegar até 30 bilhões de reais. Então, procure o Sebrae e veja se o Sebrae da sua cidade tem esse tipo de crédito para você. Se você tiver qualquer tipo de empreendimento que você ache que se adapte a isso, você precise de grana para fazer a ampliação desse seu pequeno empreendimento, você pode procurar essas instituições. Muito importante, mais uma vez, gente, esse dinheiro aqui é um dinheiro emprestado. Então, você pode pegar, antecipar esses valores. Pô, você precisa comprar máquinas para aumentar a sua produção, porque você sabe que se você aumentar a sua produção, você vai vender mais. Ah, você é um restaurante que só trabalha no almoço. Se você trabalhasse na janta, você também receberia mais. Tenha certeza de que a ampliação do seu negócio vai trazer resultado. Aí, você pega esse valor, você investe no seu negócio, você produz mais, você atende mais clientes, você ganha mais dinheiro, para que lá no futuro você precise devolver esse dinheiro, que é um empréstimo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até aqui. Um grande abraço e até aqui.